Causa dano a oponentes com armas silenciadas, pra completar esse desafio aqui é um desafio bem tranquilo, você vai entrar em uma partida que seja, eu recomendo você entrar em um equipe do mundo pra você tá completando essa missão, porque pelo menos pra mim foi mais fácil, porque se você é eliminado, você renasce, e olha só, e bom, agora você vai vir aqui na loja dos Fortnite, clique em apoiar no criador, eu escolhi o Gabriel Jeff na loja que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, tô se apostando a vocês, vocês me ajudam de volta e tamo junto, vamo lá. E bom galera, basicamente depois de você cair aqui, eu caí no balote brutal mesmo, eu abri um baú e consegui ali ó, a pistola silenciada né, a pistola com supressor, e basicamente você vai pegar ela, eu tava só mostrando ali o item dela, e agora você vai ter que encontrar um inimigo, eu vou pular o vídeo aqui pro vídeo não ficar tão longo então vamo lá. E bom, basicamente eu tava aqui numa parte onde tinha um carinha ali, um carinha de terno né, o carinha da, acho que era da Apple se eu não me engano, quando deu aquela estreita da Apple lá ó, aqui ó, a maçãzinha ali ó, eu eliminei, e bom, eliminando já vai tá 485 de mil, você tem que causar mil de dano, e a arma silenciosa é essa aí né, a silenciada, essa pistola que eu tava usando aí. Cara, fala pra vocês que eu tava jogando aqui, tava encontrando até que bastante essa arma tá, então você vai ter que causar mil de dano, recomendo você entrar na equipe tumulto, porque se você for eliminado, você é nasce, agora se você estiver na partida normal mesmo, você pega ali a arma, e se você for eliminado, você vai ter que encontrar essa arma de novo né, numa outra partida. Mas bom, deixa o like, se inscreve no canal ativo sinos, código gabrielgf na lógica, eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tem uma pena, agora faz a boa, clica no vídeo que tá aparecendo aí na esquerda da tela, assiste até o final pra me ajudar na recomendação, tamo junto, clica aí no vídeo da esquerda, assiste do começo ao fim, comenta o que você achou lá, fica com Deus, até o próximo vídeo, e falou!